Todos na mesa, em especial para o senhor, agradecer a oportunidade e dizer bom dia para os nossos amigos do Portal dos Aposentados que estão acompanhando a gente lá e é em nome deles que a gente está falando aqui. Senadora, eu não tenho talvez a polidez de todas as pessoas que passaram até o momento aqui que falaram. Eu falo a linguagem do povo e as coisas que eu vejo. Eu sou acostumada a falar da minha câmera do celular dentro da minha casa e é muito mais simples falar assim do que falar agora como eu estou falando aqui. Confesso que estou com o coração apertado e o coração acelerado também. Mas milhões de pessoas já assistiram o que eu estou sabendo. Inclusive, porque às vezes que eu participei eu senti a repercussão. Obrigada, senador. Mas o que eu gostaria de falar é que no Brasil a gente vive um momento muito complicado e vergonhoso de se olhar. Nós temos dois lados, um lado que bate e um lado que alisa. É isso que está acontecendo. Eu vou mencionar agora uma matéria que o meu amigo anterior mencionou que saiu no Correio Brasilense de ontem e que é um absurdo, que comprova que nós estamos sendo enganados por políticos, por um governo que está querendo massacrar, passar o rolo compressor em cima dos direitos do povo brasileiro. A matéria de ontem dizia que renegociação do governo custa mais que a reforma da Previdência e irá economizar em 10 anos. Pelo amor de Deus, gente, não basta ser muito polido para entender que deve ter um problema muito grande nisso. E aí eles falam de crédito do BNDES para governadores e prefeitos e também da edição do REFIS, que é para tratar daquelas dívidas. Eu gostaria de até saber o valor agora, que eu não me recordo qual é o valor dessas dívidas do REFIS. Gasta-se mais, vai se gastar mais com esses valores que estão sendo destinados aos governadores, aos prefeitos, do que com a economia de 10 anos se essa reforma da Previdência fosse aprovada hoje. Então tem alguma coisa muito errada nisso. Aí eles colocaram dois valores aqui, R$ 769 bilhões é o que o governo vai gastar nesses 10 anos com essas BNDES que ele está fazendo para os governadores, prefeitos e com o REFIS. E a economia com o valor, se a reforma da Previdência fosse aprovada, era R$ 600 bilhões. Pera aí, gente, não precisa entender muito de matemática não, que a gente está vendo que a economia que essa Previdência, a reforma da Previdência vai fazer no governo é muito menor do que o dinheiro que o governo está gastando com outros interesses que não são interesses do povo brasileiro. E aí, a gente nem falei, senador, da tal das emendas parlamentares, né? R$ 6 milhões que será dado para cada deputado que votar a favor da reforma da Previdência. O que é isso, senador? Isso não é compra de votos? Porque quando eu fiz faculdade, eu estudei lá, eu sou formada em Economia, durante cinco anos eu atendi tantas leis e depois que eu me formei, eu vi que essas leis só servem para ocupar espaço em papel e livro. A lei serve para o povo trabalhador, mas para esses políticos corruptos e sujos que estão aí passando a perna no povo brasileiro, a gente não vê essas leis servirem para nada. Então, tá bom. Obrigada, senador. R$ 6 milhões. Você sabe o que é isso, senador? Eu não sei. Eu fiquei pensando outro dia, vamos botar R$ 6 milhões uma notinha em cima da outra para quanto que vai dar? Eu não sei o que é isso, mas o povo brasileiro também não sabe. Agora, esses deputados que forem trair o povo brasileiro, eles vão saber. Mas isso nós vamos dar resposta para esses deputados em 2018, porque aí o povo brasileiro vai mostrar para esses deputados que nós não vamos esquecer quem são eles e o portal dos aposentados está aí, está aí para mostrar o nome de quem são eles. Então, são muitas coisas erradas, senadoras, que a gente fica... Eu estou olhando aqui esse meu papelzinho, minha colinha aqui. É um jogo cruel, tipo de sistema concentrado, que limita poderes na mão de poucos e deixa o brasileiro, o trabalhador, o povo fora desse sistema. O que a doutora falou é muito importante agora. São reuniões, são audiências. Eu estou aqui acompanhando, comprovando a cada instante a fala de todos os participantes que é A mais B, é preto no branco, não há dúvida nas questões. Mas o que acontece? Morre, senador, morre, porque o parlamento, em geral, ele está com ouvidos tapados. Eu queria dar um cotonete para limpar o ouvido dessas pessoas, para eles entenderem que o povo está clamando, o povo está clamando para ser ouvido. Mas eu vou reclamar aqui também ao povo, para o povo levantar a bunda do sofá, da cadeira, me perdoe a palavra, senador, e lutar pelos seus direitos. Já basta de nós levarmos nas costas todos esses absurdos. Aí eu queria lembrar o senhor, um fato que eu vi aqui comentando anteriormente também. Aí o BNDES vai emprestar 50 bilhões, governadores e prefeitos. E nós temos também agora o limite de gasto que foi aprovado agora, ano passado, não foi aprovado ano passado. Pois é, 20 anos. Desses 50 bilhões, deixa eu olhar aqui meu papelzinho para não falar besteira. Desses 50 bilhões, eu acho que são 30 bilhões o que vai ser gasto para renegociar a dívida. E os outros 20 bilhões, isso é prazo de 10 anos, senador. É muito tempo, vai ficar para o governo poder aplicar saúde, educação, segurança e os programas de assistente social. Agora eu pergunto ao senhor, quem que vai ser prejudicado? Os programas de saúde, segurança, assistente social, que não vai ter dinheiro. O que nós estamos vendo, senador, é que estão jogando o Brasil numa linha de pobreza. Essa é a realidade. A culpa não está sobre o trabalhador brasileiro que, nesse momento, agora está trabalhando, pagando os impostos, contribuindo com o Brasil. A culpa está sobre os grandes empresários que não têm responsabilidade nem compromisso com essa nação aqui. Essa nação Brasil que o povo tem que amar, que o povo tem que lutar por ela. Senador, olha, se eu dever, vou ali numa loja na praça, vou comprar roupa para mim, para os meus filhos, para as minhas crianças. Se eu ficar debendo e passar um mês, no mês seguinte meu nome vai estar no SPC, no Serasa. Eu vou estar passando vergonha na rua, senador. Se eu for comprar alguma coisa, vão dizer, ó, não pode, seu nome está sujo na praça. Agora, os grandes empresários podem dever, senador, para ele o governo cria programa para renegociar dívida, mas para o povo brasileiro é só chibata no lombo. É essa a realidade que eu clamo aqui a todos que estiverem ouvido para a gente lutar por ela. Senador, nós do Portal dos Aposentados somos poucos, mas nós estamos lá presentes e gritando para o povo acordar. Gente, se vocês não acordarem, não adianta, não adianta ficar lendo aqui, ficar debatendo o assunto que todos aqui já comprovaram, que não existe o buraco da Previdência, existe má gestão da Previdência. O Brasil é um país, o senador Paim, perdão, o Brasil é um país que 1.500, quando a gente foi descoberto, quem roubava o nosso dinheiro eram os portugueses. Aí o português vinha aqui, saqueava o nosso ouro e levava para lá. Aí depois foram os holandeses, pegavam o nosso ouro e levavam para lá. Me perdoem, hoje são os políticos que tiram o ouro, a comida do povo brasileiro, para votar em bancos do exterior e depois para passear. Às custas do sofrimento da nação. Senador, olha, eu fico triste quando eu recebo as mensagens nos nossos portais dos aposentados de jovens, idosos, senhoras, que estão sofrendo por não ter dinheiro, às vezes, para comprar um medicamento. Porque chegou essa porcaria, vou até entrar numa coisa que vai fugir um pouco, senador, pente fino, para tirar benefício de doente incapacitado. Ninguém fica doente porque quer. Então a gente vê isso, senador Paim, que eles estão fechando os olhos e tapando os ouvidos para o povo brasileiro que está sofrendo. Um povo brasileiro cansado, que paga a conta da corrupção desse Brasil. E é por isso que eu peço, eu clamo a todos que amam essa nação no Brasil. Ou lutem agora, ou vamos sofrer para sempre. Muito obrigada, senador.